Vamos agora no ranço. Bruno Camargo. Ranço, não. Não, não. O Bruno foi o nosso personal lá dentro, durante a semana que ele ficou lá. Ele me ajudou a adaptar exercício pra mim. Ele foi um cara, pra mim, só Luiz. Pra você, foi legal também? Só Luiz, o Bruno não... Eu sei que aqui fora ele é polêmico. Eu vi os tweets dele, ele é polêmico. Tá falando mal até hoje do Tiago Servo. Falou que os 10 mil que ele ganhou na prova do choque de ontem, ele quer gastar pra fazer mutirão contra o servo. Ele, assim, ele tá... Gente, eu não tô comprando ainda, não, cara. A minha mulher falou, ela falou assim, cara, eu sei que você gosta do Bruno Camargo, mas cuidado, ele é bem polêmico na internet, mas comigo foi da hora, eu gosto dele. Cada um tem uma relação com as pessoas, né? Stephanie Gomes. Não, também zero ranço. Você? Zero ranço. Ela que teve de mim, ela queria me puxar na prova do bate-volta, né? Ela ia me puxar pra zona, não ganhou, porque ela falou que me decepcionou porque eu votei nela quando apareceu aquele vídeo dela, da Fabi. Falei, cara, ela gerou uma expectativa em mim que a gente não tava nessa onda, mas assim, eu gosto dela. Stephanie, beijo pra você. Tá. Eric Ricard. O Eric Ricard tive meus momentos de ranço com ele e... Você acha que por ele ser hater, assim? Cara, é... É porque vai exatamente contra tudo o que eu vivo, né? Na minha vida. Porque assim, gente, isso... Hoje ele teve a oportunidade de conhecer minha amiga, que me conhece há 20 anos, quase 20 anos, assim. E ela falou isso, assim, porque assim, eu não sou uma pessoa que gera hate nos outros e que fica nessa de criticar e falar. Os meus amigos sempre ficavam com raiva de mim porque quando eles começavam a fofocar de alguém, eu não entrava na fofoca, falava, gente, mas fulano é assim e tal, não sei o quê. E aí, como eu via, né, que ele gostava do negócio de falar mesmo, se metia nas brigas que não eram dele, que não estavam nem cogitando falar dele, nem dos amigos dele e tal. Ele ia lá, ele se metia, então... E isso me gerava ranço, entendeu? Sei. Mas assim, até na dinâmica agora, que depois que eu saí, eu tive uma treta com ele. Tipo, eu saí do programa e tive uma treta com ele. Agora, nessa dinâmica que a gente fez... Que a gente preocupou, né? Que aí eu tava conversando com a Jane, né, uma situação e tal, e ele foi e se meteu e eu falei... Tá maluco? Não tô nem falando contigo. Tipo, sabe, assim... Aí eu tive alguns ranços dele, mas... Também acho que assim... Foi a prova do choque, né? É um personagenzão, assim, que ele faz, sabe? A prova do choque foi maravilhosa. Menina, eu ri demais com isso, menino. Desculpa, eu ri demais com isso. A prova do choque foi maravilhosa. Foi incrível. Nossa, e hoje a gente... Eu revi a prova hoje, mas eu ri tanto, tanto, gente. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. O Bruno Tala me levando choque. O Bruno Tala é uma exageradinha. Perfeito, mano. Ele é um exagero em pessoas. Eric Ricarte. Uma frase que resume... Eric, você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu gosto demais. Quando ele chegou da vila, todo mundo falou... A Mari perguntou, quem que você quer que venha ou não? Todo mundo, Eric, não. Eric, não. Eu falei, me julguem, mas eu gosto do Eric. Achei ele um showman, frases de efeito. É, total. Sei que ele pega pesado com pessoas, às vezes com corpos. Fala algumas coisas, mas comigo foi Luiz, cara. Mas vocês não acham que isso foi uma estratégia pra ele? É isso que eu acabei de falar. É um personagenzão, eu acho. Ele falou pra Medrado, disseram agora antes de uma prova, no Camarim, que ele arranjou briga com ela na vila pra subir pra mansão. Ele assumiu, só que no Ari ele não assume. Mas o Eric é um estrategista do caos. É muito engraçado. Ele hoje, aí ele marcou a nossa discussão, ele me marcou, e aí entrou no meu Instagram, aí eu comentei assim pra ele, né, Eric, você é terrível. Aí ele, amigo, você é maravilhoso. Tipo assim, sabe? Então, assim, eu reconheço que é um personagenzão que ele criou e tal, e tá tudo certo. Tenho certeza que a gente vai ter trocas mega divertidas aqui fora, assim. Tipo, e quero muito conhecer ele aqui fora. Ana Paula. Ana, é... Não tem um ranço da Ana. Eu acho que ela é uma pessoa que tem um coração muito grande. Acho que ela deu uma... Ela se perdeu no jogo com relação às alianças, né? Em quem acreditar, em... Acho que ela ficou meio confusa. Mas eu acho que ela tem um coração muito, muito grande, assim. Eu fiquei decepcionado com aquela votação, né? Que ela votou em mim, porque achou que a gente tava combinando voto em cima dela. E eu, no mesmo dia, tava defendendo ela na casa, no quarto, falando, Gente, eu não voto na Ana Paula de jeito nenhum. Não adianta combinar voto comigo. Não voto nela. E aí, à noite, ela foi lá e votou em mim, porque achou que a gente ia votar nela. Aquilo me gerou uma decepção naquele momento, mas depois conversei com ela. E tá tudo certo. Aquele vídeo, fatídico vídeo, na época que a Stephanie Gomes tava na casa, que rolou aquilo tudo. Quando aquele vídeo foi pro ar, o que... Gente... Você viu a cara de todo mundo? Acho que todo mundo fez a mesma cara, tipo... Tipo assim... Não, todo mundo fez. Ó, e pensando. E aí, e os meus? Eu falei assim, cara, eu fiquei com medo. Não rolou isso. Mas eu fiquei com medo do jogo virar político. Sair a grande conquista e virar TV Senado. Porque, assim, eu falei, agora vai começar todo mundo pensar dez vezes antes de falar do amiguinho. Porque amanhã pode aparecer o seu vídeo e você pode cair. Porque ir pra zona de risco, por uma injustiça, ou por volta, a galera te perseguindo, é legal. Agora, ir pra uma zona de risco, por um vídeo, não é que você esteja na razão em algum momento, mas o vídeo te denuncia de uma forma que parece que você é o falsão. É. Então é muito... Esse negócio do vídeo ficou uma coisa assim, que todo mundo ficou temeroso. Gente, foi loucura. E aí, no dia a dia, a gente vai relaxando e vai falando as besteiras igual. Ô, Toco, aqui fora, todo mundo manifestou muito. Quando você desceu pra prova e que você viu aquele estilingue, o que você pensou? Cara, a gente conversou sobre isso. Aqui fora, você não tem ideia. Não, eu tenho ideia. Eu soube. O que aconteceu assim. O negócio... O meu nome, a hashtag Toco foi trending topics. Gente, porque, assim, eu particularmente, na hora que eu vi aquilo, eu ia gritar, bicho, eu não tenho braço, meu. Cara, posso falar o que aconteceu? A prova não foi um erro. O erro foi a execução da prova. Porque quando a produtora nos explicou a prova, eu atentamente olhando, ela colocou a bolinha com uma mão, puxou com uma mão e falou, é assim que vocês vão fazer. Só que não virou uma regra pros outros dois participantes. Que se o Suíta e o Gabriel Rossi tivessem também só podendo puxar com uma... Na última rodada que eu tive duas bolinhas, eu acertei as duas. Pá, quebrei dois azulejos. Porque, pô, eu fui aprendendo no jogo. Mas se eles também estivessem aprendendo a fazer com uma mão durante o jogo, seria... Ok. É uma disputa equivalente. Mas, assim, eu sei que o caminho da inclusão de qualquer minoria, de qualquer tema, vão ter erros no caminho da inclusão. Às vezes você faz uma rampa, mas não é uma rampa certa. Não, tudo bem, vão ter erro. Mas não numa prova de um reality que chamam, de repente, um competidor que não tem braço. Cara, e a gente analisou todas as outras provas, minha mulher, e todas eu conseguiria fazer. Essa, eu também conseguiria se todos os outros também tivessem a regra de escolher uma mão pra trás e a outra puxa. Isso seria equânime. Não foi por causa disso. Os dois, com as duas mãos, com muito mais precisão. Então, assim, eu realmente fiquei... Já que você abriu esse tema, eu não ia abrir ele. Mas eu fiquei muito frustrado naquela noite. Falei, pô, será que a minha filha está assistindo? Os amiguinhos da escola? Como é que será que... Fiquei. Assim, minhas fraquezas mentais também existem. Não, não é fraqueza mental. É um problema físico. Não, mas é uma questão que... Por mais que você não se vitimize dentro dessa questão, não deixa de ser... Não, mas aí eu cheguei, eu não fiquei reclamando na casa, mas depois conversei lá no closet, que a gente falava com a direção pra pedir coisa. Eu falei, poxa, se acontecer uma outra prova, não sei o quê. Mas eu sei que no outro dia foi o recorde de votos. Aí minha mulher me explicou depois, ela falou, foram sete milhões de votos, você ficou em primeiro, porque a galera meio que abraçou a hashtag e falou, não, o Toco não vai sair nessa, porque não faz sentido ele sair depois de uma prova que ele não teve condições de disputar com igualdade com as pessoas. Mas assim, de resto, as adaptações das minhas roupas pras festas, a nossa alimentação vegetariana, as proteínas vegetais, assim, foi tudo adaptado, tudo perfeito. Eu não exijo tanta adaptação no dia a dia, você viu que eu me viro bem. Mas nessa prova, foi o único pecado, eu acho, mas aprendizados, eu fico muito feliz de... Eu aprendi a cortar salsinha com isso aí, cara. A cebolinha. Você tinha que fazer tutorial de ser incrível, né? Não, a minha mulher falou... De, como que se diz? De cebola, cara. As pessoas ficam curiosas. Minha mulher falou assim, que uma galera ficou falando assim, ele troca a fralda do Noah, a gente quer ver ele trocando a fralda. Ela falou assim, vamos filmar você trocando a fralda, porque as pessoas começam a ficar curiosas como é que você faz certas coisas. É engraçado isso. Mas eu acho essa curiosidade muito legal, porque depois que passa do nível da curiosidade, começa a ficar natural. Igual, no começo era muito... Nossa, eu ia cortando... Minha mulher falou que teve páginas no TikTok, coisas assim, que compartilhavam vídeos meus fazendo isso, que tava com 140 mil curtidas o vídeo. Aí eu falei assim, caramba, viralizou algumas coisas assim. Só que depois não viraliza mais, fica natural. E eu acho que a gente quer o natural, a gente não quer esse tipo de... É isso, né? Isso não é uma aberração, é mais uma pessoa cortando, sabe? Bruno Tálamo. Bruno Tálamo... Olha lá, hein? Aqui tô vendo que rolou uma perseguição também comigo lá, do tipo, dele querer me colocar, dele querer votar em mim, mas ele acabava não votando e tal. Então assim, tá rolando... Ainda não tô entendendo qual foi a coerência dele, o que que acontecia, assim, mas as pessoas estão me falando... Bom, as pessoas, tá? Eu não vi nada do programa ainda, não assisti ao programa. Mas as pessoas estão me falando que rolava uma perseguiçãozinha, assim, porque ele falava... Do grupo deles, era sempre ele que puxava meu nome pra... Tipo, ah, Ricardo, não faz isso? Não joga? Não sei o que não, não. Tal, parará. Então, é... Ainda queria sentar com ele e conversar, porque a gente não teve esse momento. Eu encontrei com ele numa festa e foi super divertido. Enfim, se eu não soubesse desse rolê, seria 0% ranço, entendeu? Mas agora tô com essa pulguinha aí atrás da orelha com relação a isso, mas Bruno é divertido pra caramba. É engraçado. O cara parece um personagem também, assim. Tipo, uma figura. E eu tenho certeza que ele tem um coraçãozaço também. E eu sei que ele gosta de mim, assim. Eu sei. Você sabonetar. Pode ser. Pode, vai de boa. Não, eu tô sabonetando. É o meu jeito de falar, gente. Tipo, assim, não é sabonetando. Eu não tô mais concorrendo a um milhão, entendeu? Eu não tenho porquê defender Bruno Talamon aqui, nem ninguém, sabe? Assim, agora é a minha verdade. É isso que eu quero. Eu não sou uma pessoa que fala do outro, assim, nesse nível. Tipo, mano, eu tive ranço. Eu tô com ranço porque eu fiquei sabendo que ele ficava confabulando sobre a minha pessoa, entendeu? Você viu o vídeo agora no Hoje em Dia. É isso. Foi isso, né? Hã? Foi o vídeo que você viu agora no Hoje em Dia dele falando que você... Não, não, não foi não. Não foi não. Foram as pessoas mesmo que vieram falar comigo. Bruno Talamon, por que você acha que ele se perdeu no jogo e por que ele saiu? Bruno Talamon, eu adoro. Eu acompanhei a primeira semana que ele tinha aquele trauma da fazenda, eu ajudei ele, fiquei junto com ele. Eu me envolvi na história dele. Eu amo esse moleque, é meu irmão. A gente é o oposto. Mas assim, eu amo o Bruno. Ele é meu amigo pra vida, tenho certeza. Mas ele pensa em jogo 24 horas. Ele é viciado em jogo fora da cama. É muito inseguro. Ele cria muito o top 10. O sonho dele é top 10. A meta dele é top 10. Ele ficava tanto querendo aquilo que ele pensava só nisso. E aí uma hora você acaba errando de tanto pensar. Imagina, você dá um passo naturalmente. Quando você vai pensar, como eu vou dar um passo? Você fica assim, uma hora você cai, você não... Dá o passo. E ele ficava muito meticuloso, assim. Mas o maior coração, não é que bom. Mas eu acho que se perdeu nesse sentido. É, não. Ele ficou muito inseguro. Inclusive, eu falei pra ele aqui. Eu falei, o que tirou você do jogo foi a insegurança. Porque você ficou chato. Então, o que acontece? Você ia pra um, você perguntava da roupa, você ia pra outro, você ia pra sua roupa, você ia pra... Ele mostrava isso. Ele perguntava muito. Aí você ia pro outro. Aí você ia pro outro. Gostou mesmo. E perguntava, mas já queria saber se ia votar em você. Então, isso foi enchendo o saco do público. Porque tiveram duas zonas de risco que ele foi e que ele não saiu. Porque ele tava, sabe? O público ainda trabalhava com a possibilidade dele mudar, enfim. Mas ele foi ficando chato mesmo, assim. Inseguro. Que essa chatice vem por insegurança. É que essa, talvez, chatice que o público enxergou de fora, a gente tava rindo. Muito. Brincando muito com ele. Tava divertido. A gente ria muito disso. O cabelo tá bom? Tá meio ruim aqui. Sério? Sério? A gente brincava com ele. Isso era engraçado, porque a gente se divertiu. Mas eu não sabia que esse público tinha chegado nesse ponto, assim. É, que tinha chegado nessa forma. Medrado. Amor. Amo. Amo, amo. Medrado. Gosto muito dela. Apesar que ela falou agora no final, na prova do choque. Eu conversei, dei um oi pra ela. Não vi ela há tanto tempo. Tinha acabado de ser eliminada. Ela falou que meus fãs do Twitter não gostam da nossa amizade. Aí eu falei, então, beleza. Tipo, segue aí. Eu ainda vou perguntar pra ela dessa teoria. Eu fiquei curioso pra saber disso. Entendi, mas tá bom. Mas eu sou apaixonado nela. Ela me ajudou demais dentro do jogo. Demais. Janielli. Janie também maravilhosa, divertidíssima, engraçadérrima. Engraçadérrima. Acho que é uma das figuras mais engraçadas que eu conheci, assim, tipo, naturalmente. Então, assim, é uma pessoa que eu quero muito levar pra vida, assim. Pra você? Minha maior treta no jogo foi com ela. Sim. A maior discussão. E depois, maior luz na nossa resolução. Então, paz, paz. Beijo, né? Vicky Macan. Quem? Vicky. A Vitória. Vicky, aí você sabe, né? Vicky, Júlia, tudo meus amores. Vicky, sim. Paz também. Gosto muito dela. Linda demais. Murilo. Murilo também. Cachorrão, seu maravilhoso. Pra você? Acertei. Achei que ele ia ser meu antagonista, mas depois a gente se entendeu, assim, paz também. Vocês estão amando todo mundo, né? Júlia, nem precisa perguntar. Pelo amor de Deus. Júlia, ela veio aqui, ela te ama, né? Eu sou apaixonada dessa menina. Pra você? A Júlia, eu acabei com ela no jogo, a gente tava no ápice, né? Aham. Uhum. Tava zoando com ela demais. Uma figura assim. Tava muito engraçado. E agora, Alexandre Suíta. Ah, não. É o Alexandre Suíta? Ah, e a gente... Calma aí. Não, mas é porque o Alexandre Suíta é uma incógnita. Não é pra vocês, não? Aqui fora, uma incógnita, ele? Ou era muito claro o jogo dele? Ele é falso. Ele é falso. Ele não é uma incógnita. Isso tem nome. Chama a falsidade. Ah, entendi. Tá vendo? Eu não assisti o jogo, não sei. Porque, pra mim, era uma grande de uma incógnita. Porque, assim, ele é um cara extremamente educado. Extremamente prestativo. Ele é tudo isso. Mas, assim, cara... Porque, assim, por exemplo, eu sei que eu fui taxado como planta. Mas eu deixava as minhas emoções aflorarem ali dentro. Quando eu tava triste, eu tava triste pra caralho. É, desculpa. Xinguei. Não, triste pra caralho. Ah, pode, né? Eu tava triste pra caralho. Tô com uma vez, me viu e falou assim, mano, tu tá com uma cara de derrotado e tal. Não sei o que. E quando eu tava feliz, eu ria pra caralho. Você lembra disso? Você tava na esteira? Que eu passei esse... Amigo, o que é isso? E, assim, eu sei que isso... Eu era muito transparente. As pessoas viam isso em mim. E eu sempre escutei lá dentro sobre a minha verdade. E com ele, é uma barreira. A gente não sabe... Eu, o Ricardo, não sei a verdade dele. O melhor amigo dele é o Alfred. É uma estátua. É, o melhor amigo dele é... É ele. É fulgada porque ele quer ficar fazendo cena que nem o Bambam fez. Lá com a Maria... É, a gente comecei a ir lá e passava a mão no Alfred. No Alfred. É o Gabriel Rosa. Pronto. É o melhor amigo dele. Posso falar? O que eu acho? O melhor amigo dele é ele mesmo. Eu acho que ele se preocupa só mais... O Gabriel Rosa... Olha que engraçado que foi. Ontem eles ganharam a prova dos dois, né? Ele sempre chamou... Ele era o Banana. Quem criou esse negócio da Banana com o Bruno Talo. Aí ele criou... Puxou o Rosa e falou... Você é o B1, eu sou o B2. Pro Rosa sentir o B1. Olha a estratégia. Ele não é o B1. Rosa, você é o B1, eu sou o B2. Aí ontem, quando ele ganhou a prova, ele... É, você ganhou o meu B2. Aí ele parou. Meu B1. Eu acho que ele é pra ele. Ele tá jogando pra ele. É o cara mais meticuloso. Não existe sim, não, no vocabulário dele. É, você gosta do fulano? É, temos boas trocas. É, temos... Como que o Silvio Santos responderia? O suíter é um grande no arrombado. Mas ele é muito educado, ele é muito tranquilo. Mas na verdade ele esconde desse tamanho pra enfiar em você quando você der as costas, hein? Cuidado, cuidado. Maravilhoso. Meu Deus, eu amo o Silvio. Como que a Dona Hermínia responderia sobre... Ai, meu Deus, Dona Hermínia, sobre suíter? É. Olha que às vezes eu tenho vontade de dar na cara dele, entendeu? Quando ele vem com aquele negócio de botar a mãozinha aqui pra falar com os outros, para que não é Jesus Cristo, entendeu? A gente tem que fazer amém pra ele. Fala a verdade logo, gente. Eu insuportável com esse negócio de... Ah, mas pode ser. Você pode ser o cacete, porra. Eu, hein? Era isso que a gente queria. É, mas aí não... Era isso. Na última semana ele soltou a tia Jurema dele, que é maravilhosa. A tia Jurema não ouviu. A tia Jurema, ela é assim, né? Ela é bem cariocona. Ela falaria assim, ó. Porra, este tal de suíter. Que já começa com esse sobrenome dele, que eu nunca sei se é suíto ou se é suíça, que esses meninos falam dele. Fala a verdade, ô teu filha da puta. Ela xinga todo mundo. A filha dele é maravilhosa. É assim, é todo mundo de filha da puta, tá? Suíta, pelo amor de Deus. Não tô te xingando, não, tá? Tipo biscoito, fufu. É, a tia Jurema, a nossa família inteira é filha da puta pra dar uma vírgula. É isso, entendeu? Vocês viram o beijo que o Gabriel Rosa deu no Eric Suíte? No Eric Ricard? Não, mas eu vi uma coisa... Será que pode falar aqui? Acho que não, né? Pode, pode. Pode, eu acho que pode. Acho que não saiu na TV, mas a gente falou muito disso durante a edição, que foi o Gabriel Rosa, minutos, massageando a bola do Eric com os pés. Isso não, isso replicou muito e foi aqui fora, foi maravilhoso. Ele é uma figura, o Rosa não tem filtro, ele não tem filtro. É, ele foi maravilhoso. E os dois se pegaram. Não, mas se pegaram o beijo. O beijo de língua. Cara, e depois a Janiele... Isso foi falado lá dentro? E depois a Janiele entrou no meio, assim. Alguém falou de uma língua no beijo, mas falaram que foi uma brincadeira rápida, não sei se foi beijo mesmo. É, foi beijo, ele se pegaram. Porque comigo, quando a festa do selinho, que todo mundo deu selinho em todo mundo... Eu dei selinho no Eric também. É, aí quando ele veio me dar um selinho, ele tipo assim, grudou, foi um selo mesmo, assim, sabe? Tipo, super boda. A vocadura do Eric. Não, foi o Gabriel Rosa. Aí ele me deu um selinho, o Gabriel Rosa, me deu um selinho e ficou, tipo, beijo, eu... E eu fiz assim, eu, tipo, eu fiquei sem reação, assim, sabe? Falei assim, será que esse moleque vai abrir a boca, gente? Aí eu, tipo, não sei se foi eu que empurrei ou se foi ele que empurreu. E se ele abriu esse, tudo bem, né? Ah, a gente tá na chuva, né, amor? Por que que vai fazer? Se ele abrir essa boca, tá tudo certo. O Gabriel Rosa é uma figurinha. Ele é fofo, assim. E se fosse você, você beijaria o Ricardo? Não, o Rosa não, o Ricardo, pô, é mais bonito, né? O Rosa não... Ele parece o Will Smith, mas não é notícia não. Você já beijou meninos? Ah, ele é bonitinho. Ah, já... Já banquei, assim, mas não é, não foi de... Fumar parada, assim. Não foi relevante. Não foi relevante. Entendi. Bacana. Vamos lá. Brincadeira, assim. Como que o Bolsonaro responderia? Olha, essa coisa aí de beijar meninos é uma coisa de pederaça. Muito bom. Muito bom. E daqui a pouco eu quero que o Anderson, do molejo, me responda como foi pegar o rabo. Bom, enfim. Agora, o Gabriel Rosa, claro. Ah, o Gabriel Rosa me deu muito ranço em vários momentos de... De... Do lance da... De alguns pontos de educação, assim. Tipo, pô, a luz demorava muito pra apagar lá dentro. Muito, muito. Quando a luz apagava, era tipo, todo mundo entendia que, ok, agora vamos dormir, vamos parar de zoar e tal. E ele entrava no quarto nessa hora que a luz apagava, mas ele entrava gritando no quarto. Não era falando alto ou conversando com o amigo. Era gritando, tipo assim... Ah, não sei. E ficava, assim. Aí essas coisas me davam ranço. Tipo, assim, o cotidiano. Sem limite. Porque, porra, é engraçado uma vez? Beleza. Duas, beleza. Mas quando você vê que tá todo mundo pedindo pra parar, Gabriel, para, cara. Pô, para, a gente tá cansado, tal, não sei o que. Você não para. Pra mim, assim, rolou uma falta de educação ali da parte dele em alguns momentos com relação a isso, sabe? Aí depois eu fui entendendo que era o jeito dele, não tinha o que fazer mesmo, né? Enfim, aí eu que levantava. Molecão, assim, 24 anos, mas assim, molecão mesmo, mesmo, assim, pra você. Não, o Gabriel Rosa, de boa. Só, assim, a união dele com o Suíta deu uma validação pro Suíta que ele não tinha. Todo mundo já tava entendendo qual era o Suíta. Quando o Gabriel cola e aí o Suíta fala, tem um aliado, parece que ele valida um jogo que todo mundo tava invalidando. Aí deu uma sobrevida, eu acho, pro discurso do Suíta dentro da casa. E isso eu acho que foi... Não é o erro que ele tá aí, Gabriel, né? Essa leitura é interessante. É, ele, pra mim, porque eu fui o primeiro a olhar o Suíta, falei pras pessoas, todo mundo fala, não, o Suíta é um posto de educação, né? Mas depois as pessoas foram minando o Suíta, a casa. Aí o Gabriel deu essa coisa, assim, não, ele se alia assim, não, ele não pensou nele, não, ele joga, ele não é saboneteiro, entendeu? Gisele. Gisele, gosto muito dela, assim, tô tentando entender ainda como que o público enxerga a Gisele aqui fora, que tá sendo, é... Eu tô ouvindo muitas coisas com relação a isso, mas dentro da casa, comigo, ela sempre foi muito fofa, muito querida. Ela já votou em mim, eu já precisei votar nela. E todas as vezes que ela votou em mim, eu realmente enxerguei como uma parada de proteção do grupo, assim, que ela precisava votar. Ela sempre me tratou muito, com muito carinho lá dentro, então, assim, gosto muito dela. Sabe que a Gisele, ela tem um atrativo que, talvez, isso que tenha ganhado, talvez, o público, né? Porque ela vai, ela, por mais que ela fique brava com alguma situação, ela sempre vai pro lado engraçado. Ou ela sempre faz, ou sempre ela enfia uma coisa, uma tirada engraçada. E acaba ficando engraçado, né? E acaba ficando engraçado. Entendi. Então, ou seja, ela é meio palhaçona, sabe? E isso o público curte muito. Eu fui primeiro a falar na casa que ela ia ser um meme ambulante lá dentro, que é um fenômeno. Eu comparei ela à Tata Werneck, só que eu acho que a Tata Werneck pensa mais na piada. Ela não pensa. É, ela é a parada. Ela é a piada. A Tata também é, só que ela é muito inteligente de ficar sacando, às vezes não saca e fala coisas engraçadíssimas. Muito, gente, vocês não têm noção, é muito. Natália Deodato. É. É, Natália, eu tô decepcionado, assim. Tô chateado, assim, aquilo que eu falei. Ah, eu posso te falar? Eu nem perderia tempo de ir atrás, sabe? É, eu vou deixar as coisas acontecerem naturalmente mesmo, assim, tipo... Agora, no meu coração, eu não sinto de se ela sair hoje. Ela que tá na zona, né? Se ela sair hoje, eu já não vou mandar... Tipo assim, eu vou correndo mandar... Não vou, assim, eu vou deixar as coisas... Gente, ela não sabe de uma coisa. Eu não sei, é. Eu vou deixar as coisas acontecerem naturalmente entre nós. É que você vai assistir e não tô aqui pra te falar justamente sobre essas coisas. Mas quando ela não te puxa e que ela não te salva e que você vai, é meio que uma coisa, assim, toma tonto. Entendeu? Sabe? Sim. Essa questão do povo te tirar justamente por causa disso, sabe? Tipo, aí aprende com a vida, otário. É, é, sabe? Sabe? Porque eu acho que você comprou muito a bola dela, bicho. Muito. E ela não comprou a sua. É, então, é exatamente isso que eu tô descobrindo agora. Ela não morria de mão dada com você. Isso você pode ter certeza. Mas você tem muito o que brilhar mais do que ela. Ah, amor. Mas nem é uma competição, não. Deixa ela brilhar também, gente. É, Natália. É, foi a minha maior diferença na casa. E, assim, quero que ela seja feliz. Quero que ela seja feliz. Isso. Vai pra lá. Muita felicidade pra ela. Sandra Milquia disse. Cara, a Sandra é uma pessoa que eu não conheço. Assim, convivi dois meses com ela dentro da casa e é uma pessoa que eu não conheço. Eu não sei absolutamente nada da vida dela, mas também nunca me interessei saber. Ela é enigmática. Ela também nunca se interessou pela minha vida, então é uma pessoa que eu acho que a gente realmente aqui fora não vai ter troca. Troca, assim, a gente pode se encontrar, né, em alguns lugares e tal. Eu vou sempre tratá-la com muito respeito. Eu acho ela super engraçada também. Vários momentos engraçada. Mas é uma pessoa que acho que não faz parte do meu show, que não fez parte da minha trajetória dentro da casa e não vejo fazendo parte da minha vida. Ela me puxou nas duas últimas zonas de risco, né? Nas duas ela... Eu fugi de uma, voltei e na outra eu estou aqui agora. Tive um embate com ela, a gente se resolveu. Ela me puxou numa dinâmica falando que meu coração era bom, não sei o quê. A gente teve uma troca honesta, mas não é a minha amiga, não é uma pessoa que eu tenho... Vou ter troca fora, assim, igual o Ricardo, respeito. Se tiver no rolê, vou cumprimentar, legal, pô, Sandrinha, maneiro. Mas não é, assim, uma pessoa que eu vou ligar e ficar trocando uma ideia, entendeu? É. Tiago Servo. Cara, Tiago Servo, no começo eu tinha um ranço, assim, tinha uma implicância com ele. Porque chegou, quando ele chegou na casa e tal, já chegou uma informação de que ele tinha sido desrespeitoso comigo lá na vila. Falado mal de mim e tal, parará. A gente conversou, a gente se entendeu, mas assim, eu demorei muito pra poder me abrir pra ele, assim. A gente demorou muito pra poder criar uma conexão que foi acontecendo, acho que agora no segundo mês, sabe? Assim, nas três últimas semanas, eu comecei a me permitir conhecer o Tiago. E assim, de verdade, cara, lá dentro, não vi nada dele aqui fora ainda, mas lá dentro eu fui me encantando com ele, assim. Me encantando com o carinho dele, assim, o cuidado dele, as falas dele eu achava super coerente. Quando eu me permiti conversar com ele sobre vida, sobre carreira, sobre talento.